Também no domingo, pela manhã, a comunidade do sítio Lagoa de Onça e Acauã se reuniu para discutir as novas ações para o próximo período, em que o esforço será voltado para a construção de novas cisternas que serão usadas para produção. Ainda na oportunidade foram discutidos outros temas importantes como educação, saúde e principalmente nesse momento em que a associação com os moradores, também com a ajuda da prefeitura, estão construindo uma âncora de saúde para atender as pessoas daquela região. Eu trago várias coisas importantes para a comunidade, nem só para a comunidade de Lagoa de Onça como para a comunidade de Acauã também, onde eu faço o meu trabalho. Gosto muito de fazer esse trabalho, sempre estou recuperando aqui, tanto Lagoa de Onça como Preda d'água em mais regiões. Como sou a representadora do P1 mais 2, quem gerencia o programa do P1 mais 2 em Mancícita da Peruá, é Inhácio Vigulino Ramos. Foi escolhido por votação lá na ASA. Então a gente está fazendo esse trabalho aqui, é o seguinte, em benefício das comunidades. A gente sabe que a seca existe e vai existir, então a gente está preparando cada morador de cada das comunidades para receber o programa do P1 mais 2, tanto do P1 mais 2 quanto do POMC. Que vão trazer cisternas aí? Vão trazer programação de cisterna. POMC cisterna de 16 mil litros e P1 mais 2 cisterna de cisterna de 52 mil litros, sendo que é um cisternão sempre de produção. A gente sempre está avisando todos os moradores que é para produzir, produzir a sua verdura e você se alimentar, produzir o caprino cultura, produzir o frango, produzir o porco, tudo isso aí é uma produção que é, ela é engrobada na agricultura familiar. Então, uma coisa que a gente pede ao pessoal que for contemplado, que não pode trabalhar com esse tipo dessas coisas aí que for produzir em algo com agrotóxico. É o que a gente quer, é o que a gente exige, agrotóxico a gente não trabalha com esse tipo de coisa aí que a gente não permite. Quando a gente vai, a gente é exigido, é um critério das empresas que a gente trabalha é não trabalhar com agrotóxico. E aí